1, 2, 1... Strike! 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 Peraí de cá! Monsanto, é o seguinte... A irmã do Shunt, do Sheep Roads... Ela gosta muito de Beatles... Alguém que conheça o Beatles? Então ó... A gente vai improvisar... Se a gente errar, se a gente não se quer dar aula, entendeu? Mas a gente vai tocar essa música mais ou menos... Não, não sabe? É pra liberar a capetada mesmo, entendeu? Please, the show! Ó... Se eu ia errar, não é? É só isso, ó... Não é? Não é só isso, né? 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 Não é só o grupo, a gente tem a show! Não é sombrando... Não, não é só o grupo, a gente tem a show Não é só isso, né? Não é só o grupo, a gente tem a show! Sim o grupo по uma foto, Não é sóowejände que a gente tem a show! Não e nunca foi de alguna forma, Não é muito mais de Bass kal, . 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.